Seu PC Gamer e muito mais na análise informática, perde tempo não, link na descrição. E fala galera, tudo certinho, eu estou trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez mais um vídeozinho de RATSTONE, mais um deck, é isso mesmo galera, sempre trazendo um vídeozinho de RATSTONE. Se você ainda não conhece o RATSTONE, RATSTONE é um jogo de cartas, card game gratuito da Blizzard, então baixa aí, se você não conhece ainda, é um ótimo passatempo. Se você quiser entrar na nossa comunidade, aqui na descrição, tem a nossa fanpage, tem a nossa fanpage não, tem o nosso grupo no Facebook, você pode entrar lá, tem o nosso grupo no WhatsApp, primeiro link na descrição, você pode entrar também direto ao grupo dos STONEs, você vai ser muito bem-vindo. Eu estou trazendo hoje aqui um deckzinho Hunter barato, que é o Secret Híbrido, certo? Eu peguei esse deck lá com o nosso parceiro Rino Maldito, eu vou deixar aqui na descrição, caso eu esqueça do canal do Rino Maldito, você pode pesquisar aí no Google Rino Maldito, ele é um canal 100% focado em RATSTONE, galera. Então você não vai perder nada lá, e eu vi que ele soltou esse deckzinho barato, falei, opa, vou tentar ver se eu consigo montar, dar uma testada e trazer também pra galera que acompanha o canal dos Valdir. Esse deck é muito bom pra você que tá com pouco pó, pra você que tá com pouco gold, pra você que voltou a jogar pouco tempo, sabe aquelas pessoas, muita gente, depois da expansão do Kabum, veio falar comigo que voltou a tentar jogar o RATSTONE. Então esse deck vai cair muito bem, e você pode ir aprimorando ela com uma carta ou outra, você pode ter liberdade pra mudar, porque esse deck é muito simples, galera. A maioria das cartas aqui são cartas antigas, que você pode ir completando tranquilamente, beleza? E tô aqui testando uma iluminaçãozinha nova, digam aí se agradou ou não, que vai ser muito importante, um like também muito importante, estamos aqui na atividade, na correria, para produzir conteúdo. Vídeo passado foi muito engraçado, porque eu tava jogando, comentando que no vídeo retrasado, eu tive uma misplay, e na hora que eu tava falando da misplay, eu tava tendo outra misplay na hora que eu tava gravando, e a galera comentou aí, valeu pra quem comentou e tal, falou a jogada, então a comunidade de RATSTONE sempre me orientando a cada vez estar jogando melhor. Então, o básico desse deck, e o deck é muito básico, né, a gente vai seguir as energias da feras, não tem jeito, né, e o Rino, essa lista do Rino, não foi ele que ele fez, ele pegou uma lista que já existe, Ele, basicamente, ele é um deck híbrido, só que eu botei o Secret aqui, porque concordando com o Rino, maldito, tem muito segredo, né, a gente tem alguns segredos aqui, armadilha congelante, armadilha explosiva, o monstro errante, E ela vai fazer uma sinergia muito forte com a esmeralda mágica. Você tá com a esmeralda na mão, jogando segredo, você vai, né, aprimorando essa cartinha. Então, ao invés de evocar 2, evocar 3, joga um segredo, evoca mais um lobo 3 barra 3, e aí que o deck ganha força, E ainda mais se você estiver administrando bem na curva com as sinergias da feras, então você pode muito bem ganhar força. Temos aqui um quebra-feitiço aqui pra dar uma counteradazinha, temos aqui uma armazinha, então um deckzinho muito simples. Não vou passar carta por carta, galera, tem aqui a guardinha aqui, que de repente ela pode combar com um segredinho, Então ela tá mais pra segredo do que um pouco pra híbrido, né, concordando um pouco com o comentário do nosso amigo Rino. E vamos ver como é que a gente se sai, não vou passar nome por nome não, porque ele é um deckzinho bem simples, Você pode montar tranquilo, vai tá aqui na descrição o deck, e você pode ficar à vontade para aprimorá-lo. Beleza, galera, vamos pra partida, fortalece aí, deixa um like, um comentáriozinho, e vambora. E antes, 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 eu tô juntando gold aqui, galera, eu queria saber de vocês, se vocês acham que eu devo gravar abrindo packs, Ou deixar para dezembro, pra abrir um pack open também muito grande aí, tô em dúvida, só abro um pouco agora, e continuo juntando. Enfim, deixa nos comentários aí que é muito importante essa interação, e vambora pra partida. Galera, já estamos aqui na partidinha, e é contra um bruxo, galera, é contra um bruxo, hein. É, estamos sem moedas, eu vou tirar, solta uns cães, pode ser importante quanto a bruxo. Eu vou tirar o monstro errante aqui, a carta com custo mais baixo, né, arrisquei aqui, mas vamos ver se favorece a próxima curva. É, não curvei bem, mas vamos indo. Hum, é, amarilha explosiva vai ser importante. Pra não deixar, né, tomar 3 mais 3 aí, na cara. Curva não ajudou muito. Talvez eu até combe com a arma aqui. Vou combar com a arma, galera. Vou combar com a arma, tranquilo. Porque no rank 19, né, a gente tá aqui no rank 19, pode vir deck, deck novo, da expansão, alguém perdido, voltando a jogar. Então, e já vai aprimorar a nossa esmeralda. Então, foi muito bom a esmeralda ter vindo já, né. Foi muito bom a esmeralda ter vindo. E aqui a gente vai, a gente vai passar o turno. Nosso cruzader, cruzader. Não mostrou pra que veio ainda. Já tá com 18. Beleza. Beleza. Muito bom, muito bom. Ele não se atentou, não, ó. Ele não se atentou, não, ó. Armadilha explosiva. Se o sol tem uns cães, a gente já vai dar uma limpada, mostra. Se o sol tem uns cães, galera, a gente já vai dar uma limpada, mostra. É. Aqui, ó. Vamos tirar o que tem que tirar. Ó, aqui já tá evocando quatro lobos, galera. É bem provável que ele tenha aquela cartinha que causa três danos a todos os lacaios. Mas, a princípio, não vai ser tão prejudicial, porque... Porque... Por quê? Porque... Porque já tá bem fadigado. Ele já tá bem fadigado. Vou aprimorar mais, se não dá. Vamos ver o que nos espera aqui, companheiro. Companheiro, vamos ver se o companheiro dá sorte. Bom, gostei, hein. Gostei. Porque no próximo a gente faz uma curva bacana. Cinco, seis, sete. A gente faz uma curva bacaninha. Beleza, o lacaiosinho ficou vivo. Vamos lá, seis. É uma fera isso aqui? Não, né? Vamos lá, cinco. Cinco. Acabou, galera. Uma fera que a gente nem vai usar. Mas você viu aqui que... Deu uma bufadinha. Com o nosso... Mas aqui a gente já vai finalizar. Nossa, nem precisou. Mas é isso aí, galera. Curvinha. Qualidade. Deckzinho simples de jogar. Deckzinho de Hunter é sempre simples de jogar, né, galera. Deu pra mostrar aqui... A sinergia. E é isso. Vitóriasinha. Rank 18 aí como quem não quer nada. Jogando devagarzinho. E é isso, galera. Deixa um like aí pra fortalecer os Valdeira. Há dois anos trazendo conteúdo de Hearthstone sempre na correria. E é isso. Descrição. Fanpage, grupo no Facebook, Twitter. Tudo, galera. Entra lá que vai ser muito bem-vindo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.